Faz o segundo do Atlético Paranaense, Atlético 2, vitória a zero. Vem Edmundo, recebe na entrada da área, Edmundo cortou pra perna esquerda, bateu! Gol! É do Vasco! Edmundo! O Vasco faz o primeiro! Edmundo! Uma bomba de perna esquerda encobrindo o Zé Carlos! Edmundo! Sexto gol dele no campeonato!